Olá! Precisas de enviar um e-mail para várias pessoas em simultâneo. Para não estares a enviar um e-mail, pois estás constantemente a inserir um e-mail, o e-mail do destinatário 2, o e-mail do destinatário 3, o e-mail do destinatário 4, eu vou-te dar umas dicas de como te podes enviar um e-mail a todos os teus contactos que tu pretendas em simultâneo. Para isso eu vou aceder aqui à conta da Google, vamos aceder aqui ao e-mail, vamos compor a mensagem, podes verificar, estará a aceder, se quiser enviar o e-mail. Para todas as pessoas tenho que colocar o e-mail 1, destinatário o e-mail 2, destinatário 2, e-mail 3, destinatário 3. Para isso tenho que personalizar, vou aqui aos meus contactos, eu já tenho os meus contactos aqui na minha conta, guardados na minha conta, mas se não tivesse só teria que vir aqui adicionar um novo contacto, ou podemos exportar os vários contactos, mas nós já temos aqui, neste caso, os contactos, não é? Ou eu venho aqui para criar, caso pretendesse um contacto, ou vários contactos que até podem ser inseridos através de uma grelha de Excel. Aqui, para criar um contacto, configurávamos e selecionamos o contacto, guardamos os dados, todos, ok? Para criar um grupo, quero selecionar um conjunto de pessoas para o meu contacto. Neste caso, tenho aqui 5 contactos, mas podia ter 20, 30, 40, 50, numa empresa que existe imensos contactos. Eu vou aqui a etiquetas e vou personalizar, eu vou pôr aqui grupo, grupo de trabalho, ok? Crio aqui este, neste momento, clico aqui em guardar e já aparece aqui uma referência, uma etiqueta, a dizer que o meu grupo, que eu podia chegar aqui, também posso alterar o nome a qualquer momento, ou posso remover a minha etiqueta, como aparece aqui do lado direito. Para isso, agora, eu vou selecionar os meus contactos, tenho aqui os meus contactos de estudos, até podia selecionar os que eu pretendo, neste caso, vou selecioná-los todos, para veres e vou aqui, tenho 5 contactos selecionados, vou aqui gerir e vou aqui definir no meu grupo de trabalho. Eu vou dizer que pretendo aplicar, ok? De seguida, vou à minha caixa de entrada do meu irmão, ok? O que é o meu irmão, vou compor o meu irmão, vou colocar aqui, vamos pôr aqui, grupo de trabalho. Vou colocar aqui, estimados, estimados, colaboradores, pronto. Vamos colocar assim, solicito, que é mais? Solicito, uma, um, 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 pronto. E colocava aqui, um dia, ok? Já vamos identificar, depois identificava aqui, aqui, os meus cumprimentos, como já está, já está pré-definido, então, eu agora vou aqui e vou inserir aqui, para não estar a inserir os meus e-mails toda da minha organização, ou da minha empresa. Vou chegar aqui e coloco. Quando eu clico aqui, nome que eu coloquei, grupo de trabalho, aparecem aqui os meus contactos todos, logo, automaticamente. Neste caso, já vou enviar um e-mail para um grupo de contatos específicos, como posso também chegar aqui, e depois agendar o envio da minha reunião, do meu e-mail, desculpa. Ah, não, vou selecionar, vou selecionar aqui a data, e selecionava a data em que eu pretendo enviar o e-mail. Ok? O meu nome está agendado, aparece mesmo aqui, o envio, e tenho aqui, vai enviar simultaneamente, para várias pessoas, ao mesmo tempo. O meu nome é Regina, se tiveres alguma dúvida, ou alguma dificuldade, deixa na caixa de mensagens, ou envia um e-mail para um e-mail. Gosta do vídeo? Partilhe o vídeo. E não te esqueça, subscreve o meu canal. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí E aí